Velozes e Furiosos 10 é o melhor filme da franquia, mas isso não significa necessariamente que o filme é bom. Eu assisti esse filme com uma expectativa já muito baixa, principalmente pelos últimos filmes de Velozes e Furiosos, que eu achei péssimo, foram filmes assim que eu quase saí do cinema antes da sessão acabar, porque o filme foi muito chato mesmo, achei que a série se perdeu completamente, saiu da essência, que eram os rachas, que eram os castunados e tal, e foi por uma coisa muito de ação, de aventura e principalmente perdeu muito com cenas completamente fora da realidade. Não é que eu vou assistindo Velozes e Furiosos esperando ver cenas realísticas, lógico que vai haver um exagero absurdo, muitos efeitos especiais, muitas coisas completamente reais, mas quando você vê cenas mais críveis, por mais exageradas que elas sejam, mas você fala assim, poxa, isso é exagerado, mas poderia acontecer, né, ou pelo menos poderia acontecer essa cena desse jeito, isso aqui dá pra um motociclista fazer isso aqui, mesmo que ele não vai fazer nesse contexto, é muito mais legal do que quando você vê a coisa, carro só falta tirar a asa e voar. Então, eu já tava com uma expectativa muito baixa pra esse filme. E o filme é bom, assim, o filme não é bom, né gente, vamos lá. Dado uma expectativa muito baixa, o filme até surpreende. A narrativa de filme de ação, todo mundo já sabe, é só um fio condutor pra que a ação ocorra. E no caso de Velozes e Furiosos, ainda é mais difícil porque você tem que inserir os carros e fazer com que eles sejam importantes pro filme. Esse filme conseguiu arrumar uma solução interessante de trazer um vilão que é um psicopata e que tem muito vivo dentro dele a frase do pai de que se uma pessoa merece morrer, se uma pessoa merece sofrer, você não pode matá-la antes de causar sofrimento pra essa pessoa. E isso abriu um potencial narrativo pro filme muito grande. O Jason Momoa, que por sinal tá muito bem nesse filme, ele lembrou muito o Johnny Depp, só que numa versão mais adulta, mais bombada, mais atuada, que funcionou muito bem com toda a estética de Velozes e Furiosos. Ele teve muito mais tempo de tela, ele teve muito mais tempo pra construir as situações que desembocariam nas cenas de ação, justamente por o personagem dele e essa ânsia que ele tem de fazer o personagem principal do Vin Diesel, o herói, sofrer. Então, as cenas de forma geral de ação estavam lindíssimas. Uma das primeiras cenas de ação que se passa em Roma, meu Deus, que cena linda, né? É, curiosamente, eu vi esse filme duas vezes. Eu vi numa sala IMAX, na pré-estreia, e eu tava gostando muito do filme. Aí eu tava com muita dor de cabeça, não consegui terminar o filme. E depois eu assisti numa sala premier, com poltrona reclinável, tudo, mas que a imagem não era tão boa, nem o som. E eu tive uma experiência completamente diferente. Na verdade, eu quase dormi durante o filme. Então, eu acho que é muito isso, sabe? Se você assistir esse filme com o som lá no talo, numa sala de cinema IMAX ou com o subwoofer, dá pra você se envolver muito com todos aqueles carros super esportivos, com o barulho do motor, com a cena de ação. Se você, principalmente, é um daqueles que gosta de carro, é possível se divertir muito com esse filme. Agora, se você não gosta de filme de ação, não gosta tanto de carro, e com certeza esse filme não é pra você. Com certeza, os furos de roteiro, a narrativa fraca, que a gente perdoa quando a gente vê aquelas cenas super empolgantes, com o ronco do motor lá em cima e tal. Tudo isso que a gente perdoa quando a gente tá curtindo as cenas de ação vão ficar muito evidentes. E você vai ver mais um daqueles filmes que já pegaram aquela formulazinha, enlatadinha, e tão fazendo um filme atrás do outro. Porque tá dando certo e tá dando dinheiro. Vamos lá, nota final, dou pra esse filme um 6,5. Lembrando, 6,5 não é uma nota ruim, sabe? Acima da média. Tava esperando muito menos desse filme. Digamos que é um filme que ele atinge bem o que ele poderia atingir, dado todo o contexto que ele já tá inserido. Então é isso. Até mais. E aí